Olá, meus queridos amigos, o nosso estudo da Bíblia continua nos Salmos. O significado do nome de alguém nem sempre expressa seu caráter. Por isso, para conhecer alguém é extremamente importante olhar para suas ações. E com Deus não é diferente. Quando o conhecemos através de seus feitos e reconhecemos seu amor, isso deverá gerar em nós um espírito de gratidão. Bem dizer ou ser grato a Deus por aquilo que lhe tem feito pode ser visto pelo menos de duas maneiras diferentes. A primeira é através das nossas palavras, seja por meio da oração ou seja por meio de canções. Mas uma segunda forma de demonstrar agradecimento é através da maneira que vivemos, o modo que escolhemos agir diante do que Deus faz. Uma criança que diz estar feliz por ganhar um brinquedo, não demonstra sua gratidão aos pais, quebrando seu carrinho na parede. Claro que não. É interessante notar que diversas vezes o texto bíblico apresenta palavras como lembra-te ou não te esqueças. Parece sugerir que nós, embora boa parte tenha uma boa memória, mesmo assim corremos o risco de frequentemente esquecer assuntos, lugares, nomes. Porém, mais do que isso, corremos o risco de esquecer o que Deus faz e quem Ele é. E para compreendermos quem Deus é, precisamos olhar para a sua palavra e ver o que Ele faz e como Ele faz. Aprender a verdade bíblica de que Deus não trata os seres humanos de acordo com os seus pecados é algo libertador. Isso não significa que Deus não é justo e santo e que não age de maneira justa e santa, pois Apocalipse 14, 6 e 7 fala do juízo divino. Deus não nos tratar segundo os nossos pecados é uma mensagem de esperança para o coração pecador. Por mais que você tenha pecado, ainda assim, Deus lhe dará outra chance de fazer diferente através do seu perdão e da sua graça. É por isso que, semelhantemente ao pai do filho pródigo, lá na parábola de Lucas 15, Davi compara Deus a um pai que se compadece de seus filhos e diz que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Dessa forma, poder enxergar a Deus como um pai que, apesar dos erros dos filhos, os ama e os quer salvar, essa é a maior de todas as bênçãos e entendimentos que podemos ter. E aqui se encontra o maior de todos os motivos para louvar a Deus. Louvá-lo pela única possibilidade de salvação. A possibilidade através da morte e da intercessão de Jesus Cristo. Querido amigo, aproveite o dia de hoje para desenvolver um espírito de gratidão pelo que Deus fez e faz em sua vida. Ore a Deus para que você não se esqueça como Ele o tem abençoado com seu perdão e sua salvação. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto